Anoia-tsu! Quer saber por que sempre chamam o Luffy disso? Então fique ligado e segue a vinheta! Bom pessoal, muitas vezes você vai encontrar as pessoas vendo o comportamento excêntrico do nosso querido Luffy, né? Monkey D. Luffy E as pessoas vão olhar pra ele e vão pensar Anoia-tsu! Mas por que eles usam essa expressão? E por que geralmente fica algo como aquele moleque, aquele sujeito na legenda? Ou então qualquer outra coisa, aquele cara, qual a pergunta daquele cara? Sempre ficam legendas diferentes independente do episódio Mesmo sendo através das legendas oficiais do Crunchyroll O que será que acontece isso? Bom, pra começar, temos que entender o que significa Anoia-tsu Anoia-tsu é aquele em japonês Isso a gente sabe, né? É uma coisa comum A gente já viu inclusive em vídeos sobre alguns tipos de pronomes Mas também temos o uso de Yatsu E é uma palavra informal pra se referir a uma pessoa, né? Porém, de maneira desrespeitosa De maneira ofensiva Então, quando você fala Anoia-tsu Você tá sendo, na verdade, bem rude Você tá se referindo de uma forma ruim, né? Você tá denegrindo aquela pessoa Por isso que dependendo da situação fica aquele sujeito, aquele cara com o problema dele Mas nada mais é do que apontar pra aquilo de forma ruim De forma negativa Aí você deve dar pra você Mas isso tá um pouco pesado só pra um cara excêntrico? Bom, se você entender que na cultura japonesa Eles têm o ditado de que O prego que se sobressai é martelado para baixo Sim, faz sentido Pra o autor e todo mundo que trabalha em parceria com ele Tanto na produção de mangás Quanto na Toei Que é algo a ser criticado No Japão eles não querem muito que a pessoa se destaque E como o One Piece Apesar de ser num mundo fictício Com personagens teoricamente de diferentes lugares do mundo Ainda é escrito sob a ótica japonesa Então tudo que for excêntrico ou diferente Vai ser um anoyatsu Ok? É interessante porque Devemos ter cuidado ao utilizar essa palavra no nosso dia a dia Porque apesar de ser comum nesse anime Ainda assim é uma coisa muito rude De se referir a uma pessoa Se você quer se referir a alguém Você pode usar de maneiras mais educadas Você pode falar, por exemplo O nome da pessoa Você pode, por exemplo, falar No caso do Luffy, né? E continuar Ou então você pode Simplesmente Caso não saiba o nome da pessoa Você pode falar Anokata Aquela pessoa Ah, professor Eu posso utilizar Anohito Sim, porém Anohito também tem uma conotação de fofoca A pessoa que está ouvindo vai esperar que você fale uma fofoca Se você não tiver uma fofoca Eu recomendo Então eu falar Anokata Que soa mais Educada Então vamos lá, gente A forma mais Agressiva Anohito Ou se você quiser falar com aquela voz do anime Quando vem ele fazendo uma coisa estranha Anohiatsu Uma forma mais educada Anokata Uma forma educada, porém De fofoqueiro Anohito Então é isso Espero que tenham gostado Vocês já sabiam disso? Não esqueçam de comentar aqui O que acharam Gente, eu ouvi dizer Que ajuda muito o canal Você comentar o nome do canal aqui embaixo Então quem puder comentar o nome do canal Pode comentar Não se esqueça de dar like no vídeo E caso você tenha Querida aqui de paraquedas Se inscreve no canal E ativa o sininho Tchau